Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. Reduzir homicídios, combater a criminalidade, ampliar e modernizar os presídios federais. Esses são os objetivos do Plano Nacional de Segurança Pública, anunciado hoje no Palácio do Planalto, após reunião do presidente Michel Temer com ministros. Redução de homicídios, combate à criminalidade, ao tráfico de drogas e armas, modernização dos presídios. Tudo isso com cooperação e integração entre os governos federal e estaduais. São esses os princípios que vão orientar a execução do Plano Nacional de Segurança Pública, anunciado pelo governo federal. E para colocar em prática o plano, uma série de medidas serão tomadas. Uma delas é a criação de um núcleo de inteligência nos estados para levantar dados sobre o narcotráfico e o crime organizado. Esse núcleo de inteligência policial, ele vai contar com agentes da inteligência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema penitenciário e da ABIN, para conjuntamente, de forma integrada, captarem informações, levantarem dados ligados aqui, é importante dizer, diretamente e especificamente esse grupo, esse núcleo de inteligência policial, a questão do narcotráfico, do crime organizado. Para reduzir o número de presos provisórios, serão feitos mutirões de custódia. Hoje, cerca de 40% dos detentos provisórios no Brasil ainda não foram julgados, enquanto a média mundial é de 20%. Se nós olharmos o sistema penitenciário de uma forma racional, aqueles que não necessitam estar, aqueles que não praticaram crimes com violência ou grave ameaça, penas restritivas, uma restrição. E é possível rapidamente retirá-los com multidão de audiência de custódia. O Plano Nacional de Segurança Pública vai contar com cinco novos presídios federais de segurança máxima. Hoje, no Brasil, existem quatro. O investimento nas novas unidades vai ser de 200 milhões de reais. E equipamentos de segurança, como escâneres e bloqueadores de celulares. A compra desses aparelhos tem custo estimado de 230 milhões de reais. Já para combater o crime nas fronteiras, o investimento previsto é de 450 milhões de reais neste ano, o dobro do ano passado. Esses recursos vão ser utilizados pelo CISFROM, sistema de radares que monitora os mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres do Brasil com todos os países da América do Sul, menos Equador e Chile. A Operação Ágata, que combate delitos na fronteira, também vai passar por mudanças previstas no Plano Nacional de Segurança Pública. A Operação Ágata 2, que vai ser operada, lançada este ano, ela, em primeiro lugar, ela será contínua. Ela será contínua. Ela não vai ter um período só. Segundo lugar, ela vai atuar de forma imprevisível. Ou seja, vai explorar o elemento surpresa. Terceiro lugar, ela vai se apoiar no sistema de inteligência das Forças Armadas, mas também da Polícia Federal, da ABIN e de outros mais, para que se possa realizar operações cirúrgicas, aonde você tenha a cadeia do crime estruturada e, sobretudo, na sua coordenação. O investimento em inteligência é outro ponto central do plano. Trata-se de um passo extremamente importante e corajoso, integrado de todo o esforço de todas as agências de inteligência e de todas as instituições de segurança pública, convidados aí os Estados, para buscar o mal nas suas raízes. Ou seja, o crime organizado transnacional e para que se evite, se elimine e se evite, no futuro, a reorganização de grupos que possam perpretar o que aconteceu em Manaus. A produção industrial brasileira registrou alta de 0,2% em novembro, na comparação com o mês anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O destaque positivo foi o setor de veículos automotores. Especialmente em função da maior produção dos automóveis e também dos caminhões. E isso traz, claro, impactos positivos importantes para a produção de bens de consumo duráveis e bens de capital, que são os dois grandes destaques em termos de grandes categorias econômicas. E atenção, empregadores de todo o país. Começa no próximo dia 17 a entrega da Declaração da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Quem não entregar os dados dentro do prazo, que termina no dia 17 de março, vai pagar multa. Os valores podem chegar a R$ 42.600. São obrigadas a preencher o documento todas as pessoas jurídicas com CNPJ ativo na Receita Federal em 2016 e todos os estabelecimentos com cadastro de empresa individual que tenham funcionários. Para microempreendedores individuais sem empregados, a declaração é facultativa. Para mais informações, acesse www.rais.gov.br. E foram lançadas novas regras para diminuir o número de obras paradas no país. Caso estados e municípios não retomem esses projetos em até 180 dias, os recursos já repassados poderão voltar para o governo federal. O repórter Ney Pereira tem as informações. A nova regra estabelece que o repasse de recursos para obras seja de até 20% do total do empreendimento. Esses recursos só serão liberados depois que a licitação for homologada. Quem dá mais detalhes sobre o assunto é a diretora do Departamento de Transferências Voluntárias do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Débora Arrocha. Diretora, como que essas medidas vão impactar na redução de obras paradas? Hoje, nós temos um volume de recursos em obras paradas gerado principalmente por recursos que são transferidos pelo governo federal e ficam parados nas contas de convênio de estados e municípios. Não existe nenhum gatilho para a execução dessas obras. Na nova regra, o recurso só é transferido após a licitação ser aprovada e ser iniciada. Outro aspecto, o Estado e município vai ter um tempo para iniciar a obra após a licitação ser homologada. Se ele não começar nesse período sem uma justificativa plausível, o recurso retorna para a administração pública federal. Isso vai gerar uma necessidade de priorização e um acompanhamento por parte da gestão municipal da execução das obras. e uma necessidade de capacitação por parte dos gestores. Inclusive, o Ministério do Planejamento está disponibilizando toda uma plataforma EAD no site da ENAP para capacitação desses gestores e uma ação conjunta com associações municipalistas e estados para fornecer o suporte técnico necessário aos municípios. Isso vai afetar também as empresas que vão executar as obras, né? Com certeza. As empresas antes executavam as obras, mas não tinha nada que mobilizasse elas para a execução. Por exemplo, se uma obra durasse 4 ou 5 anos, não tinha nenhum aspecto de punição específico com relação a elas. Agora, com a nova regra, se ele não... a cada fase do processo, se ela para mais que 180 dias, o recurso retorna. O que dificulta o reinício da obra e faz com que eles tenham que ter um monitoramento efetivo dessa execução. Obrigado, diretora. As regras valem para os novos convênios firmados a partir de 2017 e para os antigos que venham a ter algum tipo de renovação. De Brasília, Ney Pereira. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Nós voltamos com novas informações às 8 da noite. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.